Olá pessoal, hoje vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos e descobrir algumas cidades reais que foram submersas pela água e ficaram esquecidas por séculos. Essas cidades guardam segredos, mistérios de civilizações antigas que viveram em diferentes épocas e lugares do mundo. Vocês estão prontos para essa aventura? Bom, mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu gostei. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. A primeira cidade que vamos conhecer é Alexandria, a legendária cidade fundada por Alexandria O'Grande, no Egito. Alexandria foi uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo, mas também foi palco de muitas tragédias e conflitos. Em 365 d.C., um terremoto e um antissunami devastaram a cidade e afundaram parte dela no mar do Mediterrâneo. Lá ficaram submersos palácios, templos, estátuas e até mesmo a famosa Biblioteca de Alexandria, que continha milhares de livros e documentos. Em 1994, arqueólogos começaram a explorar os restos das cidades submersas e encontraram tesouros incríveis, como o farol de Alexandria, uma das sete maravilhas do mundo antigo. A segunda cidade que vamos visitar é Xinxeng, ou Cidade do Leão, na China. Essa cidade foi construída há mais de 10 mil anos na dinastia de Tang e era conhecida por sua beleza e riqueza. No entanto, em 1959, o governo chinês decidiu criar uma represa hidroelétrica no lago de Qingdão e inundou a cidade inteira em Xinxeng, que ficou escondida debaixo d'água por mais de 50 anos. Até que em 2001, um grupo de mergulhadores resolveu explorar o local e se surpreendeu com o que viu. A cidade estava praticamente intacta, com suas ruas, casas e templos e esculturas preservadas pela água. A terceira cidade que vamos descobrir é Barié, na Itália. Essa cidade foi um destino favorito dos romanos ricos e poderosos, que construíram ali mansões luxuosas, termas, jardins e até mesmo um cassino. Barié era famosa por suas festas extravagantes e seu clima de libertinagem, mas também era uma cidade vulcânica, sujeita a erupções e terremotos. Em 1500, as atividades sísmicas fez com que a cidade afundasse no Golfo de Nápoles e ficasse esquecida por séculos. Em 1940, um piloto italiano avistou as ruínas da cidade no fundo do mar e chamou a atenção dos arqueólogos. Desde então, muitas pesquisas foram feitas para revelar os segredos de Bainé, a quarta cidade que vamos explorar é Porto Royal, na Jamaica. Essa cidade foi um dos principais portos do Caribe no século XVII e era conhecido como a Sodoma do Novo Mundo, por causa da sua reputação de pirataria, contrabando e até mesmo prostituição. Porto Royal era uma cidade rica e próspera, mas também corrupta e decadente. Em 1692, um terremoto e uma tsunami atingiram a cidade e afundaram cerca de dois terços dela no mar. Cerca de duas mil pessoas morreram na catástrofe, que foi vista como um castigo divino pelos seus pecados. Em 1981, arqueólogos iniciaram as escavações da cidade submersa e a encontraram objetos valiosos, como moedas de ouro, joias, armas e até mesmo garrafas de vinho. A quinta cidade que vamos conhecer é Duorka, na Índia. Essa cidade é considerada uma das mais antigas do mundo e está ligada à mitologia Hindu. Segundo a lenda, Duorka foi construída pelo deus Krishna como sua capital terrena e era uma cidade magnífica e sagrada. Mas depois da morte de Krishna, a cidade foi atacada por inimigos e afundou no mar árabe. Em 2000, arqueólogos encontraram evidência de uma cidade submersa, perto da costa de Gujarati. Eles acreditam que se trata de Duorka e que pode ter mais de 9 mil anos de idade. A sexta e a última cidade que vamos visitar é Yonaguni, no Japão. Essa cidade é um dos maiores mistérios da arqueologia submarina, pois ninguém sabe ao certo se ela foi feita pelo homem ou pela natureza. Yonaguni é formada por uma série de estruturas geométricas, como pirâmides, plataformas, escadas. Alguns pesquisadores acreditam que se trata de uma cidade antiga, que teria sido construída há mais de 10 mil anos e afundada por causa de uma mudança no nível do mar. Outros, porém, acham que se trata de uma formação rochosa naturais, esculpida pela erosão e pelos movimentos tectônicos. E aí, pessoal, gostaram de conhecer essas cidades reais encontradas no fundo do ar? Qual delas vocês acharam mais impressionante? Deixe seus comentários e não se esqueça de inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho